Eu prefiro sonhar Eu tento viajar Ganando na meta Vira pro amor Mano, eu tô sempre a acordar de manhã Arranjar algo pra me motivar E não desistir no dia de manhã Quando me sinto sozinho e triste É o dread, eu começo a cantar Então por favor, me deixa viajar E anda alegria, peste a decolar Eu não quero ficar Eu quero viajar Eu não quero ficar Eu quero viajar Mano, eu tô sempre a acordar de manhã Arranjar algo pra me motivar E não desistir no dia de manhã Quando me sinto sozinho e triste É o dread, eu começo a cantar Então por favor, me deixa viajar Então por favor, me deixa viajar Então por favor me deixa viajar Vinhando alegria pra estar decolar Eu não quero ficar Eu quero viajar Eu não quero ficar Sei que a vida real é uma merda Por isso que às vezes eu prefiro sonhar Sei que esse gueto não é meu lugar Então com a música eu tento viajar Caneta na mão, caderno na mesa Esse é o meu jeito de tirar os problemas Esse é o meu sonho, só minhas regras Não é com o livro que eu vou encher minha carteira Mais um motivo, então nega reza Vai pro Dejao e meus velas E por favor aproxima a família E afasta os problemas Vai pro Dejao e meus velas E por favor aproxima os amigos e afasta esses Veiras Dejao e meus velas E por favor aproxima os amigos e afasta esses Veiras, vai pro Dejao e meus velas Assim, Newton Contigo já cometi vários erros Desculpa, assim foi a todo momento Por isso arruma mais coisas, mais fixe E vou viajar dentro dos sentimentos Acho que tá mais feliz onde estás Podes mandar um abraço ao teu pai Por favor, conta, cuida bem da mãe Eu agradeço a sua vida perfeita por estarem comigo naquele momento Eu precisei, você me deu afeto São esses sentimentos negativos que vão continuar a motivar Qualquer dia posso dar um tempo, mas acredita que eu não vou parar É esquisito, há algum tempo que eu já deixei de ser normal Luto pelos sonhos, mas não pude ir ao funeral Mas eu tô tranquilo, tenho que manter os pés no chão Mas eu te sirvo acordar de manhã Arranjar algo pra me motivar Eu não desisti no dia da manhã Quando me sinto sozinho e triste Tem o Dredo, eu começo a cantar Então por favor, me deixa viajar Então por favor, me deixa viajar Viando alegria, a peste é decolar Eu não quero ficar Eu quero viajar Eu não quero ficar Eu quero viajar Mano, eu tô sempre acordado de manhã Arranjar algo pra me motivar Eu não desisti no dia da manhã Quando me sinto sozinho e triste Tem o Dredo, eu começo a cantar Então por favor, me deixa viajar Então por favor, me deixa viajar Então por favor, me deixa viajar Viando alegria, a peste é decolar Eu não quero ficar Eu quero viajar Eu não quero ficar